70 dólares aqui na conta do inscrito, velho. Usando o cupom SORTE! Certeza que vai ganhar um cara de cachorro, velho. Cadê o cachorrinho? Olha esse aí. Cachorrinho! Cachorrinho! Guruzinho! Caralho, guruzinho. Mamou o Robin Messi! Tá aí, Messi? Tá aí? Robin Messi, a gente já fez um profite insano na conta do Messi, velho. Tá lá, guys. Entramos aqui na conta dele. Ó o melhor drop. Ué, a gente não tinha aprofitado na tua conta, Robin? Ah, deve ser a sua conta secundária essa daqui, né? É, 142 horas de jogo. Eu lembro que na principal a gente fez um profite legal na sua principal. Certeza, certeza. Lembrando, caso você queira depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus. E você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro que conta com 7 facas Gamma Dopplers mais 7 luvas verdes, valor aproximado de 45 mil reais. Pra participar, cada dólar depositado no CSGO.net, você vem aqui, preenche e já era. Vamos tentar uma bison pra ele, que com certeza é a cara dele, velho. High Roller. Vamos pegar de primeira ela. E não veio de primeira, não. Mas veio de segunda, safe. Tem uma proposta. O que ganhar, o valor patrocina no evento que está tendo no Poker Star. 50% pra cada dos ganhos. O que você acha? Eu quero, tu é profissional. Pera, eu vou tentar uma de 200 dólar aí, ó. Mano, vou tentar aqui uma... Classic de 167, patrão. 27,7%. Por favor. Easy, peasy, lemon. Easy. Depositamos 70 dólares pra ele, tá? 70 dólares usando o cupom SORTE. E pegamos com 70 dólares uma faca de 167 mais uma skin de 2. Então praticamente pegamos 170 dólares. Deixa eu pegar aqui a recompensa. Recopensa, recopensa. Opa, aqui ó. Mano, 100% de aproveitamento hoje, hein. Depositei na conta de 5 inscritos. Na verdade, eu depositei na conta de 4 inscritos. A gente depositou na conta de 4 inscritos, 4 profites, tá? 4 inscritos, 4 profites. Teve um quinto inscrito que depositou 100 dólares e a gente profitou também na conta desse inscrito. Então a gente profitou na conta de 5 inscritos. Agora a gente vai em busca de uma luva, né, velho? Vamos gastar a sorte aqui, ó. 22%. A estratégia é dar beijinho, ó. Dá o beijinho aqui, ó. Ah, deu merda. Ah, deu merda. Mas, mano, tá lindo, maravilhoso, velho. A gente ganhou aqui pra ele uma faca com 27% de chance. Vale 912 reais. Ou seja, quase triplicamos o valor, né. E temos que levar em consideração também que ganhamos uma Bison de 10 reais. Aqui, ó. Grande apostador. Jogador de pôquer aí, né? Mais do que merecido. Eita, caralho. Esse playside aqui. Caralho, olha o float. Float 0.99. 0.99. Veio azul pra cacete. No playside, no backside dourado, velho. É a top 11 do mundo. Float mais alto. Mano, vamos ver essa faca dentro do jogo. Robin Messi, eu posso logar na sua Steam aqui pra mostrar essa faca dentro do jogo. Top 11 do mundo. Top 1 Brasil. Esse vídeo que vai pro canal muito provavelmente no dia 1º de janeiro. Eu estou gravando no dia 29 de dezembro. Mas provavelmente esse vídeo vai entrar no dia 1º de janeiro no YouTube. Então, meus lindos. Um feliz ano novo pra todos. Um próspero ano novo pra todo mundo. Que esse ano seja repleto de felicidade, amor, alegria, dinheiro no bolso. Muita skinzinha, muito profite. Que Deus abençoe muito esse ano de todos vocês. Já estou desejando aqui a mensagem pra galera do futuro. Futuro. Já dá feliz ano novo aí, chat. Dá feliz ano novo pra galera do futuro. Dá feliz ano novo pra galera do futuro aí, velho. Galera do futuro aí, velho. Do inscrito em 3, 2, 1... Toma ali. E tá com um azul absurdo, velho. Tá com um azul. E o backside dela não deixa a desejar, velho. É um backside todo dourado. Olha isso, mano. E, mano, esse desgaste nela de ela ter o 11º float, maior float, nesse pattern, parece que deu um charme a mais extraordinário nela, velho. Ô, Robin Messi, daqui uma semaninha tu manda mensagem pra mim aí. Eu vou comprar ela de você pra nós fazer esse bagulho do poker aí, velho. Pra nós fazer esse bagulho do poker, vai ser legal. Tu vai entrar no campeonato, tu vai ganhar esse campeonato. 70 dólares virou essa sensacional faca. Que maneira de começar o primeiro vídeo do ano de 2023. Já deixa o like aí se você gostou.